Um outro exemplo aqui. Lembram quando lançaram o filme Coringa? Alguns pesquisadores interessantes, eles ficaram na porta do cinema só observando o comportamento das pessoas quando elas saíam dali da sala do cinema? E eles observaram que muitas, muitas pessoas, elas ficaram encantadas e começaram até a entender e justificar a atitude do personagem. E é super interessante, na época lançou um artigo falando desse fenômeno e a chamada já foi, vilões do diabo ao Coringa. E olha como eles colocaram lá, peguei dois trechinhos apenas. Se gostamos dos vilões é porque todos nós possuímos uma face sombria, ainda que não a expressemos. Nesses personagens imperfeitos, acabamos enxergando um pouco da nossa realidade. E a continuação diz assim. Talvez seja esse o grande apelo das narrativas dos anti-heróis. Humanizá-los exige tanto talento narrativo que é impossível não acabar seduzido. E não tem problema nenhum com isso. Pode torcer pelos vilões à vontade. Afinal, não há ninguém tão parecido com a gente quanto eles. Uau! Então qual é a intenção aí? É que você se identifique. É que você comece a observar aqueles defeitos de caráter, aquelas falhas. E você fala assim. Sabe que ele não é tão mal assim? Porque eu também sou assim. Aí a gente vai para o espírito de profecia. E a gente vê Ellen White, tanto tempo atrás, alertando, revelando para a gente qual é a estratégia de Satanás. E olha o que ela disse nesse texto que está no Mente, Caráter e Personalidade. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana a dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele de acordo com sua vontade. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Então aí fechou, né? É muito claro, muito nítido aqui o que Satanás tem procurado fazer. E outra, ao longo já de milhares de anos, estudado, estudado. O meu filho mais novo, ele costuma falar assim. Gente, né? Fala para os adolescentes. É sério isso? Vocês acham que são mais espertos do que Satanás? Seis mil anos, ele pesquisando, ele querendo, né? Assim, descobrindo e tal. Aí você quer medir forças com ele e achar que não, você está livre daquilo. Não, eu sei separar as coisas, né? Cuidado, né? Cuidado. Então aqui a gente tem um segundo ponto. Primeiro a gente viu, não existe mais nada subliminar. O segundo ponto, o mal está conquistando a simpatia das novas gerações. Então começa com uma empatia. Sabe aquele negócio? Sinta aqui que eu vou te contar uma história. E você dá ouvidos e você fica... Daqui a pouco você, uau, não sabia que era assim. Daqui a pouco você está justificando o mal e o comportamento. Ah, esse vocês conhecem. Né? Scott Meyer. Inclusive eu assisti a live em que ele deu o testemunho dele. Eu nunca tinha ouvido assim completo, só conheci assim partes, trechos. E eu passei a acompanhar um pouco o trabalho do Scott Meyer. Alguém uma vez me falou dele. Na verdade eu já tinha ouvido do ministério dele, mas não tinha assim associado a história dele com o ministério, depois o Little Light. E essa foi uma das frases que eu separei e falei, é isso mesmo, é isso aqui que a gente tem que entender. Porque olha, desenhos, filmes, séries, programas de TV, eu acrescento aqui, música, são como jogos, né? São como sermões. Eles nos ensinam coisas sobre a vida. É isso mesmo. Por isso que o problema está nos meios. Não, não é a mídia em si. Porque a gente também tem usado esses recursos a nosso favor, colocando conteúdos ali que ajudem as pessoas, que são verdadeiros sermões. Mas aqui o alerta dele é justamente para os sermões negativos, né? E como que isso acontece na prática? Vou mostrar só alguns exemplos aqui. São sermões que estão sendo apresentados. Quando esse desenho, né? Esse episódio foi exibido de Doutora Brinquedos, que é um desenho, vamos dizer aí, para crianças até cinco anos, mais ou menos. Houve essa surpresa, né? Desse acontecimento ali num dos episódios, que o assunto nem tinha a ver com essa questão em si. Mas a Cris Nee, que é a produtora do desenho, ela mesma vive essa situação. Ela é casada com outra mulher, né? Pelas leis lá em Los Angeles, isso é possível. E as duas criam o filho dela. E ela falou com super tranquilidade. Tipo assim, eu estou apresentando aquilo que eu defendo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito. Então, não tem como você achar que um desenho, por exemplo, ah, é só um entretenimento. Está ensinando, está pregando, né? Aqui, quando o Disney Channel lançou essa série, que em princípio era para abordar a sexualidade com adolescentes. E eles escolheram fazer dessa forma. Então, as pessoas que eles consultaram, as associações de psicologia que eles consultaram, todos pensam dessa forma. Então, qual foi a motivação ali, né? O que eles usaram? A personagem principal, ela começa assim a descobrir, né? A sexualidade, isso e aquilo. E ela se apaixona por um colega de classe, um rapaz ali, um menino da classe dela. Ela vai partilhar isso com o melhor amigo e descobre que ele também era apaixonado pelo mesmo garoto. Então, essa foi a forma que eles encontraram para explorar a sexualidade, a autoaceitação. Então, tudo hoje tem uma intencionalidade. São sermões que estão sendo pregados, né? Então, nas imagens, no uso de elementos, tudo está pregando alguma coisa, está defendendo algum ponto de vista, alguma ideologia, algum ponto ali. Esse é um dos desenhos de TV aberta mais vistos, né? Ladybug. E como que a história foi construída? Bom, primeiro observa dentro ali do O, né? Do Miraculous. O símbolo você vê ali do Yin Yang, que é uma filosofia oriental que diz que todo mal tem um pouco de bem e todo bem tem um pouco de mal. Então, está uma mensagem, né? Está sendo transmitida uma mensagem aí. Quando você está construindo uma história, você precisa, sim, ter elementos que te deem suporte para que você transmita o que você quer, mas também que você tenha uma estrutura para que você vá construindo novas histórias e tal. Tem um storyboard, tem muita coisa envolvida nessa construção de roteiro e tal. E no caso desse desenho, eu fui pesquisar um pouco e fora toda a filosofia oriental que é apresentada aí, do taoísmo, que é esse princípio de bem e mal e tal, está a filosofia de que a personagem principal, a Ladybug, ela tem o poder da criação. Então, o Miraculous dela, que está nos brincos, essa Joaninha aí, dá a ela o poder da criação. E o outro protagonista, vamos dizer assim, que é herói junto com ela, o Cat Noir, que está ali, ele tem o poder da destruição. Olha que coisa, né? Então, para ser herói juntos, eles precisam juntar ali os poderes. Então, o poder da criação, o poder da destruição. E, como eu mencionei para vocês, um princípio aí do taoísmo, que diz que, para que o universo vivem em equilíbrio, o bem e o mal precisam coexistir. Agora, gente, pensa comigo. Será que Deus, ao criar o ser humano, criar o universo, ele precisaria disso? Deus teria criado o mal para que essas forças se equilibrassem? Isso não faz sentido, né? Mas vamos avançar um pouco aqui. E talvez isso surpreenda alguns, né? Porque é o mesmo princípio que está por trás de Star Wars. Aí você vai falar assim, ah, mas espera aí, isso daí é muito antigo. Sim, mas George Lucas falou, numa entrevista que ele deu, que ele é adepto do taoísmo, e ele falou até, achei interessante, que ele falou assim, ah, as pessoas ficam usando essa expressão, que a força esteja com você e tal. Ele falou, mas no que está na base, a construção dele, da série aí, acabou se tornando a série de Star Wars, ele falou, uma força nunca vai vencer a outra, porque essas forças são necessárias para trazer equilíbrio ao universo. E interessante que no dia 4 de maio, que já ficou estabelecido aí como o dia de Star Wars, para os fãs, saíram muitas reportagens a respeito da série, e eu separei uma aqui que eu achei bem reveladora, que está no Terra Online, do dia 4 de maio de 2021, e a matéria diz o seguinte, Star Wars foi um grande marco no cinema, um inesperado e potente sucesso, o primeiro filme da franquia, hoje chamado de episódio 4, Uma Nova Esperança, é profundamente ligado às ideias de Joseph Campbell, um estudioso do inconsciente coletivo, e de como todos os mitos que a humanidade carrega, são ecos de algo que ele chama de monomito. Aí ele, a matéria continua dizendo assim, no monomito, entramos em busca da nossa própria luz, e essa luz com L maiúsculo, tá bom? De descobrirmos que temos algo que só nós podemos fazer para a humanidade, isso é muito poderoso. ou seja, é a luz que você tem dentro de você. Isso é familiar para você? A luz que você tem dentro de você. Aí a gente volta em Harry Potter. Por quê? Porque quando a Oprah Winfrey, que é uma entrevistadora famosa, perguntou para a J.K. Rowling qual era o conceito dela de magia, por que ela decidiu trabalhar com esse personagem e tal, sabe o que ela respondeu? que para ela a magia é a luz interior que todo mundo tem dentro de si. Por isso que ela não se importava em chamar de trouxas os que não acreditavam nisso ou que não tinham essa luz. Então, você vê, vai linkando as coisas, são peças aí que elas se juntam. Quem acreditou nisso e quem pregou isso, vamos dizer, não nos esqueçamos de que a luz de Lúcifer não era própria, não vinha dele. Essa luz, ela vinha do fato dele estar próximo ao trono de Deus. Essa luz vinha de Deus, não era uma luz própria, né? Mas ele tem interesse que os seres humanos pensem que também são possuidores dessa luz, né? Bom, vamos avançar um pouco aqui. Esse foi um texto que me ajudou a compreender, assim, o que estava acontecendo, porque, às vezes, eu tinha uma impressão, uma sensação de que uma história estava sendo contada e que essa história, né, era a história do grande conflito, mas eu não entendia por que dessa forma, dessa maneira. Então, quando eu li esse texto aqui, foi, assim, um divisor de águas para mim. Porque Ellen White escreveu esse texto depois dela ter tido a visão do grande conflito. A visão que ela teve em 1858, quando Ellen e Tiago White estavam numa cerimônia, né, fúnebre, havia falecido ali o filho de uma família. E quando Ellen foi dar algumas palavras de conforto para aquela família, ela foi tomada em visão. Essa visão durou cerca de duas horas. E foi a visão do grande conflito, que depois deu origem àquela sequência de livros. Patriarcas e profetas, profetas e reis, desejar a todas as nações, atos dos apóstolos e o grande conflito. Tudo isso está contando uma história só, e foi tudo com base nessa visão que ela teve naquela ocasião. E ela escreveu esse texto depois da visão. Olha o que ela disse. O Senhor colocou diante de mim assuntos que são de urgente importância para o presente, tempo, tempo dela, e que alcançam o futuro, o nosso tempo. Foram-me ditas as palavras. Escreve num livro as coisas que tens visto e ouvido para que cheguem a todos os povos, pois vai chegar o tempo em que a história passada se repetirá. Ah, isso, para mim, assim, fez muito sentido. E eu vou mostrar um exemplo só para vocês. Porque, com certeza, vocês já perceberam em muitos outros desenhos, filmes, séries que essa história está sendo recontada. Aí você vai me dizer assim, ah, mas My Little Pony, o que tem a ver esses bichinhos tão bonitinhos, fofinhos? Bom, você já percebe aí pelos elementos que não são todos pôneis, né? Você está vendo os unicórnios, você está vendo ali o cavalinho azul ali que faz uma referência a Pegasus, né? Na mitologia, o cavalo alado. Observa aí as cores, né? Que estão sendo apresentadas. Mas observa aí também o animalzinho de estimação delas, que é um dragão, né? Que é o conselheiro, é o animalzinho sábio, né? E a gente já viu muita coisa apresentando, ah, meu amigo dragão, como treinar seu dragão, né? O dragão sendo apresentado como muito amigável aí. Mas, gente, o princípio pra gente, a nossa base tem que ser a Bíblia. E a Bíblia é muito clara com respeito a quem é o dragão, né? Se você for a um dicionário de símbolos, você vai ver o dragão sendo apresentado como uma serpente com patas e asas. Simples assim. Aí você vai pra Apocalipse e fala lá, quem é o dragão? Então, a antiga serpente, que é o diabo, não tem, né? Não tem outra analogia. Então, tá aí. Bom, mas por que eu falei dessa história, né? Do grande conflito sendo recontado, sendo repetido? Eu, uma vez, estive numa loja de produtos infantis e me deparei com esse gibi aqui, ó. Do My Little Pond. Aí, eu comecei a folhar, meus filhos eram pequenos, estavam comigo. Hoje, o meu filho mais velho tem 22 anos, o mais novo tem 17. Mas eles eram menores. E eu comecei a folhar, né, esse gibi e falei, uau, isso daqui é a história do grande conflito como Satanás quer contar pras crianças. Aí eles, ai, mãe, agora você tá exagerando também. Passo por isso também aqui em casa, né? Mas aí, o meu filho mais velho falou assim, mãe, vai pras últimas páginas, né? Que aí a gente vai saber se é isso mesmo. E aí, a gente constatou, sabe? Então, deixa eu mostrar pra vocês. E quanto mais vocês conhecerem da história original, a história verdadeira, mais vocês vão ver a identificação ali e como isso foi distorcido. A história começa contando que no reino de Equestria, era uma vez, né, como sempre, no reino de Equestria, duas irmãs. A princesa Celeste governava o dia, a princesa Luna governava a noite. Tudo tava bem no reino de Equestria, até que um dia a princesa Luna começou a sentir inveja, a ciúme da princesa Celeste. E a situação ficou tão crítica que a princesa Celeste foi obrigada a expulsar a princesa Luna pra uma outra dimensão, onde ela teve o seu nome mudado para Pesadelo da Noite. Você sabe que o nome Lúcifer é praticamente um título, né? Quer dizer, portador de luz. E quando ele foi expulso do céu, né, com a terça parte dos anjos, o nome dele foi mudado para Satanás, que quer dizer adversário. Também é um título, né, adversário, inimigo. Bem, nessa história, tem uma floresta mágica, uma árvore que produz os frutos ali, os elementos da harmonia. Essa história, na verdade, tava sendo contada num livro que essa personagem tá lendo, chamado Livro da Profecia. E o que ela descobre nesse Livro da Profecia? Que depois de mil anos, a princesa Luna voltaria e tentaria tomar o reino de Equestria. Gente, a profecia do milênio. E às vezes, né, a gente fala assim, ah, a profecia é coisa assim pra gente, já que tá num alto nível, né? Estudante da Bíblia, sim, alto nível, né? E aí a gente não explica, a gente não conta pras crianças, né? Não fala de profecia, não mostra pra elas como isso é simples. Porque é simples, sabe o que é profecia? É você conhecer o fim da história. E quem não quer conhecer o fim da história? Todo mundo quer saber o fim da história. A gente precisa falar mais, a gente precisa ensinar mais as crianças, né? De uma linguagem que elas compreendam. Por quê? Porque se a gente não ensinar, vai vir alguém e vai ensinar tudo distorcido, tudo errado. Bom, nesse Livro da Profecia, diferente do que a gente sabe, né, que vai acontecer, que a Bíblia nos apresenta, né? Que no final do milênio, é onde acontece o acerto de contas, onde o mal finalmente será destruído, né? Onde Satanás e todos aqueles, né, que escolheram ficar do lado de Satanás serão finalmente destruídos. Nesse livro, depois dos mil anos, a Princesa Luna, ela faz as pazes com a Princesa Celeste e elas voltam a governar juntas o reino de Equestre. Uau, né? Que história. O que que a gente vê aí? Mais um princípio, um ponto ali. São cinco. Estou no terceiro, ó. Convence mais facilmente quem conta a primeira história. Então, a gente precisa tornar a Bíblia fácil, acessível para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para muitos adultos, né, que às vezes não têm conhecimento. Porque se a gente não contar a história do jeito que realmente é, alguém vai contar de uma forma distorcida. Claro, depois que tem essa empatia com o personagem, fica fácil você apresentar qualquer outra coisa, né? Então, é intencionalidade em tudo que hoje é produzido. E nós precisamos, como eu mencionei, né, mais no início, a gente precisa ser mais intencional também, né, nas nossas produções, naquilo que a gente tem intenção de apresentar. Muito bem. Para mim, Paulo é um exemplo, assim, o melhor exemplo de discipulador. Porque Paulo, ele olhou para o jovem Timóteo e falou assim, esse rapaz, tipo assim, tem futuro. Esse rapaz pode ser até meu substituto, né, quando eu não estiver mais aqui. E ele escreveu, né, algumas cartas, duas cartas, né, pelo menos que a gente tem, a que a Bíblia registra, né, para Timóteo. E num dos trechos dessa carta, ele disse para Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. para mim, assim, esse texto, ele se encaixa perfeitamente com o tempo que a gente está vivendo. Porque como é fácil, né, assim, você, quando você apresenta aquilo que agrada os ouvidos, né, aquilo que, e para mim, isso tem uma relação direta com super-heróis. Aqui eu estou apresentando dois slides, né, os Vingadores, aqui e aqui a Liga da Justiça, né, da Marvel e da DC Comics. Por quê? Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas só no universo da Marvel, eles, além ali, né, daqueles super, daqueles humanos que ganharam super-poderes, né, que alguns se tornaram heróis, outros se tornaram vilões, existe, existe ali, só no universo da Marvel, cerca de 30 divindades, deuses e divindades, né, deuses e semideuses, tudo ligado a quê? Mitologia. Lembra do texto lá, ó? Rejeitarão a verdade, correrão atrás de mitos. Isso ia ser muito mais interessante, né? Mas onde que essa questão aqui realmente nos atinge? Especialmente as novas gerações. Porque, não sei se vocês já se deram conta disso, mas vocês já perceberam que em muitos lares, esses são os verdadeiros deuses, os verdadeiros ídolos das crianças? Você entra, às vezes, numa casa, às vezes vai no quarto de uma criança, quais são as referências que estão ali o tempo todo pregando sermões para eles também? Né? E às vezes a gente tem aquela tentação, né, de falar assim, não, mas vejam, eles apontam para a gente o verdadeiro herói que é Jesus e a gente, às vezes, até, né, busca ali as referências, olha isso daqui está fazendo. Gente, em muitos lares, esses têm sido os deuses mesmo, os ídolos mesmo das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de muitos adultos. Isso contraria já o primeiro mandamento, que diz o quê? não terás outros deuses além de mim. Né? Mas isso vai entrando, né, de uma forma sutil. Alguns já ouviram, né, eu tenho uma outra palestra que eu falo muito das portas de acesso, né, e os cuidados que a gente precisa ter. É, esse slide, né, da DC Comics aí com os heróis da Liga da Justiça, é apenas para fazer esse link aqui, ó. Vocês sabiam que já desde a década de 70, a DC Comics tem um personagem chamado Lúcifer e ele é considerado, essa informação é da própria DC, né, ele é considerado o segundo personagem mais poderoso, ele pede apenas para ser o criador, Iarrui, empatando com seu irmão Miguel. Quais são os problemas aí? Bom, primeiro, Iarrui é o criador? Sim, é, né? Deus, Jeová, criador. Agora, quem é Miguel? Miguel é Jesus, é o filho de Deus e Miguel é Deus, Miguel é criador. Ele não é irmão de Lúcifer, mas há muito interesse de Lúcifer de se colocar como igual, né? Então, se ele não pode chegar, né, vamos dizer assim, no nível em que Deus, né, Jesus, eles estão ali, então ele quer rebaixar e dizer não, mesmo porque isso faz a gente entender porque essas histórias, né, como de Thor, essa que eu acabei de apresentar ali de My Little Pony, são irmãs, irmãos, e de repente um, né, é injustiçado, o outro não sei o quê e tal. E foi justamente esse personagem da DC Comics que acabou dando origem à série Lúcifer que hoje está na Netflix, que antes era da Fox. Tom Ellis, o ator de Lúcifer, ele mesmo vem de uma família pastoral, vamos dizer assim, o pai dele é pastor evangélico, as irmãs se casaram com pastores evangélicos e ele disse numa entrevista que ele achou que seria muito divertido interpretar Lúcifer, inclusive para trazer à tona muita coisa que fica às vezes só no imaginário e tal, mas que seria, ele usou essa expressão, seria divertido, né? Mas só para vocês terem uma ideia, essa série que já está na sexta temporada, no final da quinta temporada, Miguel, que é apresentado como irmão gêmeo, então é o mesmo ator que interpreta ali os dois personagens, ele toma uma surra, né? De uma das protagonistas lá, e Lúcifer, quando chega, ele humilha Miguel, ele faz Miguel se ajoelhar diante dele e ele corta as asas de Miguel. Tipo assim, você vê a inversão, né? Completa ali dos papéis. E o que foi sempre intenção, né? De Lúcifer, né? Querer o lugar do filho de Deus, querer a soberania ali até assumir o governo do céu, o governo de Deus.